Parece mentira minha Mas olha aqui Filhote Filhote Filhotes São dois ali Os outros são adultos Mas olha pra você ver o tamanho desse aqui Quase o tamanho da mãe Olha lá Lupe atrás Lupe atrás dos filhotinhos Parece que tem a mesma idade A única coisa que Continua diferente neles É o piadinho Dos filhotes E esse piadinho É quando eles estão felizes Adoram arrasando os galhos É, ué É, bebê É, coisa linda Ah, eu chamo coisa linda Essa pessoa pra cima de mim Ah, seu mano Toco Você também é lindo, mãe Você também é lindo Seu mano Toco Cadê a tua toco, gente? Cadê a tua toco? Vem cá, toco Podol Podol De coisa linda, Val Ai, tá me pegando aqui pelas pernas Que coisa mais linda de Val Esse menino de luva É sim É o sapalador de guerra dos galos, mãe Eu sou o sapalador de guerra, mãe E aí o outro vem seumar também Ô, meu pai É perna Ai Eita, mãe Eu tô seumando Separa aí, mãe Separa aí Até você vai me dar trela Olha Até caçulinha Que vê muito disso É, mãe É, até caçulinha Tá calando um calinhozinho, mãe Charlota de jeito Os galos estavam brigando nesse tante Aí a gente chamou o pitoco pra vir pra cá Eles se separaram Um tá ali E o outro já foi pro mata fora Pro metro de pitoco Ei, esse menino bonito Tá comendo um calo de pão É sim Né, Lupe? Lupe É impressão minha Ou o Sansão tá sem cabo É o Sansão aqui, ó Cadê o seu cabo, Sansão? É Sansão mesmo Sansão tem o nariz mais longo que assim Esse que é o da mais bonita A gente pode Olha como eles estão grandes Eu tô impressionada Nesse instante eu tava assistindo um vídeo Deles pequenininhos Só as bolinhas amarelas Agora já estão desse tamanho E olha Olha ali A camada de pena Que tá saindo nele Olha Eita Coisa mais linda, gente Esse gana tá ali Olha como é que eles cercam Os filhotes até hoje, ó Ficando aqui Outra aqui Outra adulta aqui Um adulto aqui Um adulto lá E os quatro também Comendo debaixo do pai Eita, menino Quem, 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 quem? Vou sair de perto Pra eles comigo Senão eles vão se esmaiçar E eu, hein? Aí tá vendo? Aí eles vêm Esse pãozinho É aquele que fica na padaria Que fica mais seco Aí a gente compra Ele com preço mais em conta Não é o pão que a gente compra pra gente, não Já é um pão Ele é mais seco Tá vendo? Tá bem crocante Que eles amam E o menino Que vale E eu chamei assim O menino Vê que toco Tome E a solinha Querendo carinho Isso, mamãe O menino O interessante é que hoje Hoje o vento não deu pra esse lado, não Lá no outro lado Tava com Teu muito vento Tinha muita folha no chão Mesmo que a gente Termina de varrer Esparramo aqui E já não Não deu muita ventilação Só porque tem Tem a casa ao redor Eita, mãe É o que? O que? O que? O que? O que? Ele fica sempre lá na cancela Dando notícia de tudo Meu filho chama ele De bom de prova É muito de boa ele Mas gosta de um carinhozinho, né? Chega sempre Pra ganhar carinho Ele teve uma vez Que ele teve uma Apareceu Ele Como é que fala? Deu Apareceu com uma Convulsão Dando convulsões o tempo todo A gente deu medicação pra ele Quase perdemos nosso cachorrinho Depois disso Ele tem um olho O fundo do olho dele Tem hora que aparece Mais branco Mas ele tá saudável Andando normal Tá vendo? O olho parece que É mais azul E esse é o caçula Chama caçulinha Vem cá caçula Vem Caçulinha Caçulinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vou brigar não E as fela de Val Quem é a fela de Val? Quem é a fela? É se a fela Tomar conta do meu quintal Para os outros Ele não é moço assim não Ô Val Tem água aqui não? Tem água aqui não? Deixa eu colocar água Para vocês Espera aí É que aqui Sempre tem uma água aqui Dessa vez que eles vieram Pronto Vai lá beber sua água Vai Vai lá beber água Oxe Não vai não Paz achado Deixa eu desligar Gente Olha o flagro ali Olha a patinha Julieta Lindo para o mato É lá que ela está botando Eita mãe Peguei no flagra Onde é que vocês estavam? Todo mundo lá Vieram atrás da água A vasilha estava sem água Fui ligar E eles espantaram Vieram atrás da água Vieram atrás da água Vieram atrás da água Vieram atrás da água